Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vera Kramer e você está no canal certo, aqui é o canal do Além da Rua Atelier. Eu tô fazendo uma transformação e resolvi gravar tudo pra vocês. Não reparem no meu estado, é que essa é a minha roupa de trabalho, tá? Olha só, aqui está a minha mesa que eu já vou mostrar de frente pra vocês. Como eu tô agora com o meu co-working, tô dividindo esse espaço, eu resolvi dar um trato na mesa porque ela tá meio esculhambada. Então, vem comigo que a gente vai fazer isso rapidinho, vai ficar, ó, maravilhoso. Pessoal, eu estou mostrando o tampo pronto antes de começar o nosso passo a passo, porque eu vim fazer um questionamento aqui pra vocês. Quando vocês olham pra essa pátina que já está pronta, o que vocês imaginam que eu fiz primeiro? Eu pintei primeiro da cor clara, do branco e depois fiz a cor escura. Essa cor escura é madeira, essa cor escura é uma tinta. Pensem aí, rapidinho, o que vocês acham que eu fiz? Qual foi a sequência? Porque a pátina é uma coisa muito subjetiva. Uma outra pessoa poderia tentar fazer uma pátina como essa, fazer uma pátina bem parecida e fazer totalmente diferente do modo como eu fiz. E aí, já tem a resposta? Então, vamos lá que eu vou contar pra vocês o meu modo de fazer essa pátina. Aqui está a minha mesa, ela já está melhor, viu, do que estava, porque eu já lixei muito. Todas essas partes que estão mais branquinhas, já está tudo lixado. Mas é claro que eu vou ainda lixar mais um pouco. Eu estou usando essa lixadeira da Skill. Ela é de 200 watts, dá super conta do recado e a lixa 50 para madeira. Ela é com a gramatura bem grossa, bem forte. Já tirei muita coisa que estava grudada, já tirei prego. Nossa senhora! E agora a gente vai pintar. Eu vou dar mais uma lixada pra tirar, ver se tem mais alguma imperfeição. Já deixei ela bem nivelada. Vamos pintar, porque eu acho que ela está distoando um pouquinho do restante do ambiente, não é mesmo? Gente, olha que espetáculo! Estou aqui até meio rouca. Eu usei máscara, lógico, usei óculos de proteção, mas que pó que fez isso aqui? Vocês não têm noção. Agora eu vou dar uma de mão de branco nessa mesa. Tinta branca pra artesanato. Eu vou usar esse pincelzão aqui, ó. Porque eu vou fazer uma coisa que não exige que você deixe a superfície super lisinha. Então eu não preciso pintar com um rolinho. Vou dar uma de mão de branco e esperar secar. A gente vai fazer o que nessa mesa? Quem se lembra de uma das pátinas mais lindas que eu já fiz? Que vocês amam? Eu vou fazer super rapidinho, porque vocês ficam com medo de fazer e vão ver que é super simples. Por que eu vou fazer pátina e não uma pintura lisa? Porque apesar de ter lixado e tudo, a mesa tem defeitos. Ela já é bem usada, ela vai continuar sendo bem usada. Então a gente tem que fazer uma pintura que fique bonita mesmo com os defeitos dela e que eu possa repintar ou retocar sempre que eu precisar. Uma pintura lisa, pra retocar, você tem que pintar tudo de novo. Uma pátina não. Você pode fazer um pedaço, que fica tudo lindo sempre. A pátina é uma ótima disfarçadora de defeitos. Aqui nós temos a mesa já pintada de branco. Ela ficou com marcas, claro. Dei apenas uma de mão. Se bem que a tinta cobriu mais do que eu esperava. Agora, eu quero dar uma de mão da cor palha. E que tinta que eu escolhi? Eu escolhi a tinta Restauro, da True Colors. Eu amo, essa tinta é maravilhosa. Escolhi a cor Sand, que é um palha mesmo. Eu acredito que uma de mão já vai ser suficiente, mas vamos ver. E olha, gente, quem nunca testou essa tinta pra pintar móveis, eu super recomendo. Ela é maravilhosa, cobre muito bem e deixa um efeito acetinado muito bonito. Vocês vão ver aqui. Bora lá pintar. Mesmo pincel do branco. A tinta tá aqui. E a gente vai pintar do mesmo jeito. Já comecei aqui a fazer a pátina, que é com betume metal ouro. É esse aqui, da True Colors também. Adoro esse betume. Ele é uma espécie de gel. Também estou fazendo com aquela trincha grandona. Coloquei num recipiente aqui. E a gente vai fazendo como? Que eu já ensinei mil vezes pra vocês. Molha bem o pincel. Tira todo o excesso, porque a pátina é uma coisa suave. E a gente vai fazer, olha, como suavidade... Simplesmente uma pintura meio mal pintada. É isso que é a pátina. Olha ela. Toda linda, maravilhosa. Toda patinada. Só que assim, essa pintura eu desenvolvi. Já expliquei no outro vídeo, que eu vou linkar aqui. Pra uma cliente. E então ela tinha mais um detalhe ali, que eu inventei, né? Porque a gente nunca vai fazer uma pintura igual a pessoa que pintou. Ainda mais pátina. Nunca se sabe como é que foi feita. Eu farei o detalhe que eu chamo de cereja do bolo. Porque, apesar do resultado aqui tá bem legal, eu acho que ele ainda tá muito rústico. Que ele precisa clarear um pouco. Eu vou usar o branco. White Milk da True Colors Tintas. A trincha grandona de novo. E vou fazer uma pátina branca bem delicada aqui. Só pra dar uma quebrada. E deixar um pouquinho mais clara essa pátina. Vou fazer um pouco aqui pra vocês. Uau! Terminei a pintura do tampo. No fim, eu acabei colocando bastante branco. Porque eu comecei a perceber que esse ambiente fica muito mais bonito. Com uma mesa mais clara. Como ele estava bem escuro, porque eu coloquei o betume metal ouro. Eu decidi clarear bem mesmo. Eu coloquei, fiz uma pátina branca bem mais forte. É como se eu fizesse três vezes a pátina. Vamos dizer assim. Então ela ficou com bastante branco. Ficou mais clara. Eu até apaguei a luz pra vocês poderem enxergar direitinho. Sem o efeito da luz. Ficou muito bonita. Eu espero que vocês gostem também. Se vocês gostarem, deixem seu like por aqui. Quero ver todo mundo reformando mesa em casa. Vocês viram que essa madeira aqui estava detonada. E olha como ela ficou bonita. E olha como ela ficou bonita. Quem fizer, compartilha com a hashtag Além da Rua Ateliêro. Hashtag Aprendi com a Verô. E pra quem não é inscrito no canal, adora se inscrever pra ficar por dentro de tudo. Tem vídeo novo quase toda semana. Ah, uma coisa que eu queria falar pra vocês. Vocês podem ver que a mesa tem bastante defeitos. Mesmo porque eu martelo aqui, grampeio, faço um monte de coisas peãozísticas. Vocês viram como a pátina disfarça tudo? É muito legal esse efeito. Então é isso aí. Espero realmente que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. O que vocês querem ver por aqui. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um beijão e até lá.